E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um episódio da série Kingdom Death. Mas antes de falar do gameplay de hoje, vamos bater papo rápido aqui. Esse é o último final de semana antes do final da promoção de dois anos do Aftermath. Se você ainda não sabe qual é a promoção, tá na descrição o link pra você ir lá ver como faz pra participar. Então corre lá que não é tempo de você participar do sorteio que vai acontecer semana que vem. E sabadão agora tem o The Meeple lá em Niterói. Na descrição do vídeo também tem o link do evento pra você ficar por dentro. E antes da gente começar, deixa eu dar um aviso aqui. Esse vídeo tá vindo atrasado porque essa semana foi uma correria danada. Eu estou participando de um processo seletivo pra trabalhar numa empresa. Então essa semana foi foco total na apresentação que eu tive que fazer pra esse processo seletivo. Por isso que o vídeo atrasou. Afinal de contas eu não ia deixar de jogar quinta-feira à noite meu Shatterstone pra editar vídeo pra vocês, né? Então eu tô terminando essa edição na madrugada de quinta pra sexta-feira. Olha que moral que vocês têm aí. E vamos falar do vídeo de hoje. No nosso último capítulo a gente enfrentou o Gormin. Que é um bebezão gigante, que ataca pra lateral, tem uma dinâmica bem diferente de jogo. E hoje a gente vai enfrentar aquilo que o pessoal considera o mais difícil de todos nesse início da campanha do Kingdom Death. É o nosso terceiro vídeo, mas já é a nossa quinta luta. E o Butcher, que é o personagem que a gente vai enfrentar hoje, ele não é um monstro. Então não tem aquela fase de caçada que rola nos outros. Na história é como se a gente tivesse voltado de uma luta e do nada ele aparece pra atacar a nossa vila. A história é que o Butcher é um covarde. Ele fazia parte da nossa vila, mas foi embora e voltou mais forte pra tentar saquear a gente. Então na história a gente não tá preparado pra enfrentar ele. Ele aparece e a gente tem que encarar. E pra ficar mais tenso ainda, com os eventos que aconteceram nas lutas anteriores, pra essa luta a gente não pode levar ninguém que já tenha ido lutar. Porque teoricamente esse pessoal tá cansado por ter lutado contra os outros monstros e não tem como encarar o Butcher. E pra piorar, no último monstro que a gente fez, apareceu uma feiticeira, tipo uma Sucubus na vila, que enfeitiçou todos os homens. Então ficou mais restrito ainda a seleção de personagens que a gente tem que levar. A gente só vai levar pessoas que nunca lutaram. Então isso vai deixar o jogo bem desafiador. Por mais que a gente tenha uns equipamentos bacanas, armadura, arma, escudo, bandagem, lutar com um personagem que não tem habilidade especial nenhuma é bem complicado contra o Butcher, que é bem forte. Então vamos pro gameplay pra você ver aí como é que foi e depois a gente volta pra finalizar o vídeo. Antes da gente sair pra nossa próxima caçada, apareceu o açougueiro. É, porque quando o Butcher aparece não rola a caçada. É ele que vai até a vila. Não, é antes da nossa caçada. A gente vai ter a caçada desse ano, mas antes da caçada, ele foi na nossa vila porque ele tá precisando de novas faces pras lanternas dele. Ele corta as caras das pessoas e bota nas lanternas dele. Ele era um mundo sobrevivente, só que ele foi covarde e aí ele começou a matar as pessoas dessa forma. E o mundo parece que conspira a favor dele. Ele começa a botar medo em todos os outros sobreviventes e ele resolve invadir o nosso filarejo pra roubar as faces das pessoas. E nessa nossa partida, por causa dos resultados da partida anterior, não pode sair nenhum homem, só saem mulheres e não pode ser nenhuma pessoa que participou da última caçada também. Então, são todas mulheres verdinhas. Nenhuma tem experiência, nem mulher. Ninguém, tudo novata. A gente tem só os itens que a gente conseguiu construir e a gente tá partindo pra enfrentar aquilo que deve ser no início disparado, o início mais difícil que a gente pode enfrentar. A compensação a gente começa com quatro e isso vai. Sim, a gente um ano já gerou isso também. Então, a gente tem bastante survival pra tentar esquivar aí das pancadas que o Buncher vai dar na gente. Vai garantir mais ou menos... Então, beleza. Chega de conversa, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar abrir o chãozinho aí pra cavar o chãozinho e ver se a gente pega um recursinho aí maneiro. Vamos lá. Boa, Guilherme. Três, nada. Três, não, nada. E ele não perde o... Perde, ok. Eu posso andar depois, né? Pode. Então, eu no meu ato de desafio do Buncher, eu dei um passo à frente. Tô, ok. Oferecendo. E o resto? Passado. Pode andar, mas... Eu sugiro, não. É, só se não dá pra ser de pra cá. Inclusive, se não dá pra ser mais pra cá. Só pra calma, tira. Não sugiro pela seguinte razão. Se ele parar aqui colado em mim, você consegue achar teu movimento pra andar por trás dele. Se você parar aqui, você não consegue fazer. E quem tá com range, ele não pode jogar a flecha, não? Não, ele não tem range. E a gente não pode andar e atirar. Primeiro round vai ser isso mesmo. É o Cordeiro de Sacrifício e hoje sou eu. Olha lá. Sua vez, Buncher. Quem é o controlador é o Guilherme. Então, Guilherme, você vai ter que abrir duas caras. O Buncher, ele tem uma habilidade especial que fica aberta. Aqui na mesa, que diz que ele abre duas cartas todo mundo. Então, ele vai abrir a primeira, resolver a primeira. Não, ele resolve a primeira. Ah, ele resolve a primeira. Ele resolve a primeira. Ele pega um alvo. O mais próximo, trade face. Então, é o Guilherme. Threat. Threat. Ah, e mesmo tendo a base menor, é como se fosse a base menor. Não, ele ocupa quatro espaços. Mas eu tô explicando pra galera. Beleza. Ok. Dois de speed, ele ataca duas vezes. Guilherme, dois dados. Ele acerta no quatro ou mais. Pô, que coisa boa. Agora eu vou tirar um, dois. Seria bom tirar um, dois. Um, dois, dois. E vocês já tá valendo. Não, calma. Calma. Agora você rola o Rhinit primeiro. Vê o que o After Hitch ele faz. O After Hitch ele já sofre um Random Severe Head Injury. Ok. Então, gastamos já o dodge. Ok. Ele errou. Completamente. Foi bom. Teoricamente, ele tem quatro turnos pra matar ele. Que cada um vai poder gastar um dodge vizinho. Não, tem dois turnos que ele ativa duas vezes. Ah, é? Não, mas ele pode gastar mais um dodge por turno. Não, então, gastando um por turno. Sim. Você pode gastar, tipo, é por carta dele. Tá. Porque senão o filho. No mesmo esquema, ele vai atacar quem tá mais perto. Esse mais perto. Chutes infinitos. Nenhuma coisa. Dois, cq, e o After Damage. Nossa, que bonito. Knockback cinco. Não vai adiantar nada pra você. O cara, ele vai ser um chute que vai explodir. Vai não parar. Mas ele vai pular pra trás cinco quadrados. Felizmente, eu vou bater na parede e vou parar. E você vai virar o alvo prioritário dele. É. Já tem essa. Ele realmente vai zangar. Dovo sentar na mão lá. Dovo sentar na mão lá. Dovo sentar na mão. O que é que isso acontece? Se eu engano. Eu vou já um. Eu engano. Se quiser pode gastar. Ah, mas eu gastaria. Não, knockback cinco e pior. Ele vai ficar knockdown. Knockback ele vai ficar knockdown. Mas eu fico knockdown no dele. Aí quando entrar na mão eu já levanto, não? É. Ah, é verdade. Ele volta no início do primeiro turno. Não, ele volta no início do primeiro turno. Ah, tá certo. Então vai. Pé. Pé, porra. É um dano só? É um dano. Então bota o marcador. Diz aí. Qual o resto dos efeitos que tem nele? Ah, como é? Então aqui é quando ele morre, aqui é o hit location dele é reembaralhado. É, quando você dá dano nele, ele reembaralha isso aqui. Tá bom. Ok, então beleza. Eu tomo um de dano na perna. Tomo um de dano na perna. É um preço barato a pagar por enquanto. Você tem empurrado cinco pra trás. Então, se é a sua knockback, é a sua knockback. Vamos botar esse aqui, ver se é o priority. Não, é knockdown. É knockdown. Pé, agora é nós. Então, Guilherme é o priority, é o priority. Priority quer dizer que ele vai bater em mim, é isso? É, na condição do desempate a você. É isso. Quando ele pica target, é o Guilherme. He piques you. Cámon! Tá pensando que eu sou um paciente, não? Quando ele escolhe você, você perde o toque. Então, fica aí com você. Ah, não fica pra ser também. Não, é um tipo, porra, quero bater naquele cara ali. Ele vai lá, dá uma porrada nele. Ótimo, bate nele. Como eu ia caro-tapa. Não acha melhor o Marcio atacar primeiro? Eu sou no range? Por causa da flecha. Da flecha, pra deixar mais forte. Tá mais um. A minha flecha. Verdade. Vai lá, vai lá, vai lá. E a flecha maloteira só tem um só. Só tem, né? Só tem um. É a hora do seis ou mais aqui. Vamos lá. Seis ou mais, por favor. Agora é ajudar bastante, né? Puta que parâmetro. Gol ou não foi? Errou a flecha. Eu vou lá pegar a flecha. A flecha não droga no chão, não. Ah, não. Cinco. Eita, cara. Não, cara. Ah, não, você tava aqui. Aí foi empurrar. Tá certo, ele também ouviu. Eu botei o Fabrício ali. Deixa ele pra ele fazer isso que eu vou fazer agora. Então você rola quatro dados. Quatro dados. É, agora a gente vai ter que ir. O Katara é no sete ou mais. O Katara é no sete ou mais. E... Seis ou mais. É. E... Tá. Beleza. Vamos lá. Dois hits. Dois hits. Boa. Formulado. É, Juiz Henrique. Furious Graves. Reflex. Ele só não tem crítico. Ah, ele move em direção ao atacante. Não move se ele já estiver adjacente, que é o caso. E nesse aqui... Mas ele vira pro atacante. Quando ele diz que ele vai em direção, ele vai virar. Ele ataca... Tudo que tiver no caminho dele. Todo sobrevente estiver em adjacente ao Basha. Só o Basha. Ok. E ele move, move, diretamente ao sobrevente. Tudo bem. Primeiro eu vou botar nesse reflexo aqui. Errou. Errou, mas ele faz. Ele faz reflexo. O outro... Não tem crítico. Mas ele dá... Você dá o mundo. Calls survivors to be knocked down. Você fica knocked down. Isso vai ser desagradável. Ele vai... Não, ele vai em minha direção. Tô ligado, mas eu sou pro Eric Tarting no próximo round. Mas vai... Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Só isso. Ele não diz que ataca. Não, ele vai na direção. Ele tem que olhar pra mim. Ele não diz que ataca. Então eu posso ir, né? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai usar o Gax. O teu Gax tá com Speed 2. Caramba, esse é que tá ganhando. Eu não acho que isso vale a pena não, cara. Vale muito mais a pena. Porque o escudo ganha um bloco. E daí, Fabrício? O Gax soma 4 na hora de dar dano. O escudo soma 1. Então beleza. Então eu vou rolar dois dados. Pensa que agora ele vai bater em mim. Então o teu bloco não vai adiantar nada nesse minério. Seis ou mais? Não. O cinco ou mais que você tá no doar de esporte dele. E você não tem a penalidade. O outro que tinha. Caramba, Chim. Toda a sorte que a gente teve foi no Gorm. Pergunta. Se eu for o alvo prioritário. E se ele não conseguir traçar um caminho até mim. Ele vai passar por cima empurrando todo mundo até eu chegar em mim. É isso? Caramba, ele tá dizendo que no pick a target, ele pick you. Então ele vai pra você. Ele empurra. Não importa. Ele vai pra você. Eu acho que ele deve dar a bola da tua mão. Se ele tá empurrando. Beleza. É só porque eu tô no knockdown. Aí você vai me proteger todo mundo. Acho que vai você. No ataque, ele faz o last shout. Que ele vira e sai partendo em todo mundo. E ele ataca com as costas da sua mão. Performa um ataque básico ao atacante. Esse ataque ganha antes de dar dano. Headhunter. Esse ataque sempre acerta a cabeça a cabeça. Nossa, que lindo. Mas aí o Henrique tá longe. Então acho que ele não tem como dar performance esse ataque. Ele diz pra usar um base ataque no cara. É um base action. Um base action. Move e ataque. Tá bom? Nesse outro aqui. O Bunch. A capa do Bunch, ele tá com o rosto decorado e gritando das suas antigas vítimas. É o atacante e rola um D10. Se o resultado for maior do que a coragem dele, ele sofre um dano do cérebro. Igual ao nível do monstro. O Bunch não tem level por um acaso? Ele não. Então é isso. Vai acontecer. Vai acontecer. Só rola e não te enamor. Mas qual que vai ser o... Esse aqui parece que é automático, né? Eu sugiro esse aqui. É, eu falei. Esse aí é melhor primeiro. Faz esse tipo... Mas o problema é que eu vou tomar um dano na cabeça e vou ficar no updown. Não, não. O Brain não é... O Brain não é... Ah, o Brain não é... O Brain não é... Dá insanidade. Não dá insanidade. Não dá insanidade. É insanidade de armadura para o Brain. É porque você vai tomar um dano e a partir dali, todo dano que você tomar já é naquela tabelinha. E aquela tabelinha é... Morta automaticamente. O primeiro ali... Qual é a força? É três, não é isso? Três. Nove. Nove. Foi. Foi hit. Então aqui foi hit. E você tem que rolar um D10. Cara, eu não tenho como tirar zero. Você não tem coragem. Não tem como tirar zero. Então você sofre um Brain Demise. Aí ele falou que ele botou um marcadorzinho aqui, ó. Agora o segundo do ataque, ele entra até ele. Já tomou o dano, né? Já. Não, você já botou? Já botei aqui, Guilherme. E esse ele se fosse imóvel se o Henrique falhar o ataque. Se ele não falhar... Não tem ver, cara. Eu não sou quem diz a dada. Ótimo. Porque se eu tivesse o dano aqui. Então não ia adiantar nada porque não tem crítico. Ele não tem crítico. Tirei o dano dele. E não teve a reação. E ele não reage. Beleza. Eu fiz a minha... Próximo. Então vou voar. Hack. Pick attack. Pick attack. Sim. Close straight face. É, no caso vai ser você porque você não tem opção. Ele tem um ataque com speed 2. 4 ou mais. Dano 1. After damage. Bleed. Você ganha 1. Drill. Torque. Porra. Taram. Tá. Você pode dar um dodge. Mesmo caído você pode dar dodge. Vale a pena dar 1. Não. Rola os dados. Rola os 2 dados. E aí você escolhe. Sim. Eu acho que eu vou dar dodge no peito. Você já tinha dano no peito? Não. Então que dano é esse que tá indo? Esse é o do pé que ele tomou. Espera. Tá. Então toma mais um dano aí pro seu peito. Agora você perdeu o priority 2. O próximo ataque dele ele me ignora. Sim. Butcher's goal. Todos os não surdos. Não surdos. Posso ler. Ah, ele vai berrar. Ele vai berrar. Sim. No target match. Intimidão. Não, não. Não, sim. A todos. Todo mundo vai tomar. Ele vai tomar intimidação. Todos os altos têm que fazer um ramal. de um D10 pra cada alvo, né? São 4 D10. Não, não. Não, não. Não rola muito tempo, não. No resultado de 4 ou mais, o alvo sofre um brain damage. O miga do monstro. Então ele gritou. O amor. Não tomei nada. Por quê? Porque é 4 ou mais tirou. 4 ou mais. Então. Henrique, que é um... Caralho, que bonito. É, Henrique, que é não. Você vai ter que rolar na tabela. Sim, mas eu tenho mais uma aqui, de qualquer forma. Vamos lá. Menos de 4. Puta que. Fabricio. Você também vai enlouquecer. Deixa eu botar um ali em cima também, Fabricio. Eu? De repente você sobrevive ou não. Maruco berrou, meu irmão. Caraca, velho. Todo mundo, velho. Todo mundo. Mas não vai bater todos nos 2, 3? Hora do rolamento. Hora do... Hora do 10. É 100? Da loucura. É 10. Do mundo é 10 só? Do mundo é 10 só. 5. Você tem... Uma... Seizure? Seizure é uma... Ah, caralho. Convulsão. Convulsão. E você bate todo mundo à sua volta. Não tem ninguém à sua volta, você não bate ninguém. Ótimo. Você acaba de ganhar uma desordem. Opa. Então vem agora. Cara, essa animais não voltando a esse combate, cara. Pensa. Zoadas. Eu acho maneiro que você acha que elas vão voltar. Eu tô feliz com isso. Mega alofobia. Eita. Você não pode sair para caçadas que o monstro ocupe mais do que 4 espaços. Ah, o górmio, o dragão, o dragão, essas coisas. Bem... Mega alofobia. E você ganha... Rola um D10? Três insanidades. Porra, eu tô protegido. É, tá bom. Eu tô um pouco protegido agora. O Brain Deming, a gente continua assim? Vai ser feio. Vai ser feio. Não tem como resetar o bode, não? Porra. Sai todo mundo da sala? De joga. Cara, se você tomar mais um Brain Deming... Rola outro Friend. Rola outro Friend. Aí tu rola o Friend. O Friend... Não, na aqui. O Friend você ganha insanidade. Ganha espírito e ganha strength. Ganha um porrado de coisa. Tu ataca os teus amigos? Esse aqui é mais importante. Não, é menos mal. Você quer tua bunda. Não pode devolver isso. Então vamos lá. Beleza. Então agora, eu fico de pé. Sim, a primeira coisa é você ficar de pé. Quais as outras regras dele mesmo, hein? Ele puxa duas aís, reembaralha o baralho toda vez. E quando alguém morre, vai para ali. É o troféu. E ele fica mais forte. Ah, entendi. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho melhor que o Guilherme. Verdade. Porque, óbvio, você não tem ideia. Se ele sair batendo, ele vai bater só no Guilherme. Vai bater só no Guilherme. E se o Guilherme, ele não acha que ele vai correr. Mas se ele fizer o Guilherme... E se ele chegar a trás, não chega, Guilherme. Chega. E se ele fizer correr, você ainda tem range para chegar a mim. Então vamos lá. Quatro ataques, acertando-nos seis ou mais. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Tá me zoando, velho. Me zoando. Nossa. Cacete, cara. É, a gente gastou toda sorte no Guilherme. Fabrício, vai lá. Pelo menos ele não fez nada contigo. Certinho. Vamos dar para cá, para ir para a parte de trás dele. Três dados. Não, dois. 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 Cinco mais. Boa. All survivors in the Zone of Malice ganham um Bleed Token and suffer knockbacks five. Perform basic action target de ataque. Vamos calma aí, Guilherme. Um, dois. Um, dois, três. E vocês ganham um Bleed Token cada um. O ataque está doomed. Enquanto você ficar doomed, você não pode fazer nada. Não pode gastar phaser survival ou action. Não pode nada. Só dura enquanto durar a ação dele. Ou seja, ele vai te atacar e você não pode usar a Doid. Mas ele vai atacar ele não. Ele vai atacar qualquer um. Não, vai atacar o ataque. Ele vira... Ele vai atacar o ataque. Ele vira pra trás do ataque e ele vai fazer a base gatch. Então a gente nem vai ganhar um Token de Doom. De Doom, né? Não existe. Não, é dele. Não precisa. Não tem necessidade. Ele acerteu os dois, obviamente. Relocation. Dois uns, né Fabrício. Qual o efeito que tem? Bleed. Não, After Damage tem um efeito aqui. Bleed. Target ganha um Bleed Token. Ou seja, o Fabrício está com 3 Bleed Token. Está na hora de usar a Bandage. Está na hora de usar a Bandage. E o pior que você tem Bandage é... Guilherme, ele já agiu. E ele já não está mais Doid, então? Não. Tá, então na próxima vez que o bicho atacar, você pelo menos pode usar um Doid para... Sim, um Doid. Um Doid para o ataque, pelo menos. Sim. Torcer para você só ter um Bleed depois disso. Vamos lá, me dá dois dados aí, por favor, que eu vou dar duas flechadas. Ele é braço de 10. Já tira um N para mim, Henrique. Raiva Furiosa. Reflexo. Move na direção do atacante e não move se ele já estiver adjacente. Não é o caso. Não é o caso, mas ele vai dar dois. Não, não tem gente. Ele passa por cima. Ele vai jogar o F1, 2, 1, 2, 1, 2. E na medida desse. Melhor ainda. É porque ele não vai ser alvo. Bueno, bueno. Vamos lá. Esse ataque. E a outra? Não abre no desenho, não? Não, não. É isso aí. A gente usa pelo E. Acertou. Gente, né? Não, não. Não foi não. Acerte mais. Falta a mão. Não foi nada. Caraca, bicho. Não está passando nada. Agora é ele. Escolha um alvo. Ameaça mais próxima. É o Márcio, ele vai simplesmente se mover, atacar duas vezes, 4 ou mais, depois do ataque ele vai dar um token de bleed, é basicamente um ataque básico. Errou um, dodinho. Beleza. Próximo. Próximo aí, Carlos. Já é alguma coisa. Mordida, escolha um alvo, o cara que está mais na frente, move e ataca, mesma coisa. Closer Strat Facing, é você, o cara que está na frente. 2 e 2 rolamentos, 4 ou mais. Mesma coisa, 2 rolamentos, 4 ou mais, se ele acertar, você sofre um Random Severe Head Injury. Para cada acerto que ele tiver aí. Errou eu. Nossa senhora, garoto. Não, puta que... Nossa senhora. Vai morrer, vai morrer. Cara, sacode, sacode a calça. Cara, cara, vem dar uma mordida lá. Nossa senhora. Viu? Já viu a luz do caminhão de um boi que vai passando na traga dele, cara. Imagino que deve ser o Beleza primeiro. Primeira providência. Beleza, levanta e se cura. Tira os baby. Não. Primeira providência. Levanta, sai de perto do Butcher e se cura. Eu vou pra longe. Eu? Só sai de perto dele, cara. Só isso. Só não fica perto dele. Ele não fica muito longe também, né? É. Ele vai ficar longe. Sim. Pra defender aqui é... Usa. A vantagem. Então agora comigo. Aproveitando aqui na bundinha do Butcher. Butcher. É chegada a hora, hein? Que... Faz seu trabalho. Faz seu trabalho, cara. Faz seu trabalho. Pois é. Fazer o quê? Vamos lá. Embaralha. Vamos ver aí. Seis ou mais. Quatro sucessos aí pro tiro agora. Um. Um. Dois uns, cara. Inacredipável. Tá faltando sangue aí. Um jogador. Um jogador. Vít desproposição. O ult choca o Butcher. E ele fica desequilibrado. O Butcher ganha menos 2 de toughness até o final do round. Tá bom. Malha. Malha falha. Se falhar. Ele empurra o seu atacante pra longe. E move na direção do atacante. Se o Butcher acabar com seu movimento adjacente ao atacante, Ele sofre knockback cinco. Fica puto. Trama de ferro. Dá um ataque de pedir. Basicamente é. Ele vai lhe empurrar e vai jogar cinco pra trás. Então é agora, vamos lá Nem sei se acerto O Catar é mais forte Não, 9 O Catar é 3 Então foi Acertei, é só o que eu quero saber Acertei Acertei É só o que eu quero saber Acertei Ele tirou aí dele Tirando aí dele Não, estou tirando Então você, Márcio E o Henrique Para atacar ele com esse ponto E aí vamos colher aí Está mais fácil de dar dano Não sei Dois fechamentos Acertei 1 Acertei 1 Acertei 1 Se eu não tiver tento Não, só tem isso mesmo É só super S Então é só Eu estou somando É, ele está com menos 2 de 3 Então estou somando 5 Isso Mais um monte Mais um monte Boa, acertou? Não Desce em 7 E aí A D'Agora viva aí Baralha no próximo round dele, não é? Isso vira o controlador Primeiro aí Ele está dando uma bicuda No cara que estiver Mais próximo na frente dele É o máximo Dois ataques Se ele acertar O alvo sofre knockback 5 E ganha Priority target É o shoot É, rola aí 2 dados Para acertar o máximo Então dá um dado aí Ele acerta no quê? Ele acerta no 4 ou mais Ele acerta no 4 ou mais É, acerta É, acerta Então agora rola 2 hits Ele acertou os 2 Acertou os 2 Agora rola 2 hits Eu rola 2 hits É no pé e na mão Só que eu vou ter knockback de qualquer jeito O dano é quanto? O knockback é after damage O dano é 1 O dano é 1 O dano é 1 Não, eu vou tomar os 2 Eu prefiro tomar os 2 Você não conseguiu impedir os 2 Não, então Eu só consegui impedir os 2 Eu só consegui impedir 1 E não vale a pena gastar o... Tá, só que é o seguinte A aproximação dele ainda continua aqui nesse negócio Não, mais do que isso Nessa carta aqui ainda diz Que o Butcher persegue o seu alvo E executa um base ataque Ok, então eu vou dar 2 E vou tomar 1 dano no braço É esse aqui que é pior do que 1 Um dano no braço Mas ele passa Beleza, foi? Não, Márcio agora vai tomar 5 Pra trás Agora anda ele Nessa direção E... E... 2 Olha o laser Dois dados Só que é num 2 ou mais agora, né? O laser Não, o laser Quatro ou mais Quatro ou mais? 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 É a mesma carta 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 Então, beleza Você tomou 2 bleeding 2 damage na cabeça Não, eu já tenho que rolar Eu posso morrer agora Porque o primeiro dano Ele toma é knockdown É o primeiro dano que ele toma Sim Vai ficar logo knockdown Morri Também Minha cabeça explodiu Me matando automaticamente Todos os sobreviventes Perdem um survival Porque já não era suficiente Para você morrer também A gente também tinha que perder coisas Não, calma aí 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 Deixa insano, entendeu? Agora todas as partes dele Todas as partes dele Dá abrir Chute infinito Caraca, Lucas Sabe por quê? Você faz animo? Um cara que está mais Que está na frente dele Com uma ameaça Não tem ninguém A ameaça mais próxima Talvez Se sou eu Ele ia atacar E aí Dá dois ataques Acerta um 4 ou mais Dando um de dano Depois do dano O alvo sofre knockback 5 E ganha o alvo de prioridade E o que? Logo embaixo é Compra mais uma carta de aí Vários aí Vamos lá então Então beleza Rola aí Dois dados aí Por isso que está controlando Não, eu estou mais Não, continuando bem É você Você vai matar também O Guilherme Delícia Boa garoto Vai lá Rola lá Rola lá Dois na mão Dois na mão Tu gasta no survival Para uma das mãos E eu estou tomando E um grid top E você dá knockback 5 Não é isso? Correto Ele se move embaixo Vai lá Por favor você está matando todo mundo Errou um pelo menos Errou um pelo menos Já está valendo Rola aí Rola o pitch Rola? É, rola o relocation É É Estou aqui na mão Pergunta como eu ajo Quantos de life ainda tem para perder ali? Vai para trás dele Você chega? Não chega? Não chegou Não, atrás não Não chegou Só na lateral Está com oito de dedo Vai na lateral Cara, pensando bem Eu não vou nem Não vou nem andar para a lateral dele Faz diferença E se ele Sorrar uma treta comigo Ele vai ficar olhando para mim Pelo menos o Fabrício pode ir atrás e atacar ele Faz diferença Porque se der alguma coisa De ele te jogar para longe E ir na sua direção Ele vai derrubar um endenque Se você ficar onde você Se ele der um chute infinito de novo Entendi Vai para o lado E onde você ficou Ele não entrega ninguém Vai para cá Aí ele vai dar um chute infinito Você prefere gastar a sua ação Tirando o grid Cara, eu acho que No passo que a coisa dá A gente pode tentar criar a situação Para outra pessoa apanhar no meu lugar Se for o caso Porque realmente Não adianta a gente ficar retardando Inevitável também Ainda mais com um aperitivamento Por exemplo Um leite Golpe da morte Se o Butcher for morto nessa localização Não acontece Se ele fosse morto agora O corpo sem vida dele se levantaria Show Ai 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 Que coisa Não, ele seria Ele perderia a cabeça Mas o corpo continuaria de pé Pois é Mas não é o caso Então vamos atacar E torcer para a gente conseguir Você dar pelo menos um Unde nele Ok? Um Unde Essa tem Crítico Essa tem Crítico Essa tem Crítico Essa tem Crítico Correto O Butcher O Butcher está chocado Beleza A gente deu um crítico no Butcher O único lugar que o Butcher podia tomar um crítico E aí conseguimos Você pode ganhar Mighty Strike Fighting Style E num Perfect Hit você ganha mais 2 de força até o final do ataque Beleza Beleza Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Dois dados Isso Essa é aquela hora O rolamento alto Ajuda Não é só na hora do Butcher Nossa Vamos lá Chamando Tá vendo? Tá bom Hit Hit Não, calma Não, calma Quanto que é o teu Hit também É Hit Hit Na Bucinha Isso aí é Tá Puxa logo Puxa logo Se o Butcher Eu só queria ter certeza que não era Overpower Se o Butcher tomar um Down agora depois de um Unde Ele pede menos 2 de Tuff Mas se falhar Se falhar Ele empurra o cara Knock Back Aquela coisa que todo mundo já sabe E depois se move completamente atrás do Bisco Tá Eu acho essa aqui melhor Porque essa aqui de qualquer forma Ele vai dar um Dash E o Bisco pode cair Então entre cair numa ou cair na outra Então a primeira É Então vamos lá Bisco A primeira Eu acerto não? Você vai acertar uns 5 a mais Três Feiro Ele sem Não Esse aqui não Ele fez essa aqui do Bash Sim, porque essa aqui ele daria o Bash E ele cair de qualquer forma Então não faria diferença Não, ao contrário Faz muita diferença Porque se ele cai essa aqui Pelo menos o Butcher não sai Esse aqui além dele cair Ele ainda safa pra caramba Óbvio que faria uma forma de diferença É Esse aqui Ele cai só Não é isso? Não, ele dá Bash E o Bash é o que? Não Tá Então é só isso Ele cai Não tem que comer nada ainda Você viu Cabeça pra caralho Não tem Um Rick Vira cá É Super denso Se fosse osso Seria um problema Não é Esse combate Vê se é uma sacra Vamos lá Embaragem Escolha um alvo O cara primeiro que tiver na frente É o Henrique Vai ser ótimo Só tem um efeito só Dois ataques Te acertando no 4 ou mais É você É você Show Claro que quando eu tô jogando pra mim Isso não acontece Mas quando eu jogo punch Dois críticos Não é crítica Não é crítica Não é crítica Não é crítica E o 2 na cabeça Ok Você vai tirar Outra coisa Que é o After Effects O alvo sofre um random severe head danger Sofreu o 2 Sofreu o 1 agora Vai Ele sofre um random severe head Sofreu o 1 1 de 10 E você Eu acho que você vai manter esse Você foi decapitado Você foi decapitado Primeiro ataque dele É o 1 É o 2 Acertou um Eu preciso Acertou um Eu não tenho dodge pra fazer Você acabou tudo Então beleza Vê ai onde foi No peito Toma que tal Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui É que ele é Beleza mais um beijo eu morro Bom eu acho que fala por todos quando eu digo que eu vou cair batendo Tô indo pra cá agora mais uma porrada Swing ban sim Mas boa Calma ai É ouvei já É ouvei já Falha já Dá um tapa na minha cabeça Ótimo Ganhei um base attack no attacker Errou 1 Errou 1 2 E os 2 são na cabeça Os 2 são na cabeça Se ele tinha tomado dano na cabeça Eu vou tomar bleed pro algum dos ataques? Vai Vamos ver Corre Então não precisa nem olhar nem olhar o efeito Morrendo Mais 2 damage token Beleza Olha só Só precisa dar mais uns 8 de dano Se você puder correr e fugir é uma boa Se puder Até porque ele tá na sua E virou pra cá que vai bater você né Ah é Não faz diferença mesmo Faz a menor diferença É verdade São Dois ataques Você tem um Esse você faz hit Vamos lá Hit location Se você rolar um crítico Destrói a lanterna que ele tá segurando No peito dele Causando uma explosão Mata ele Não Que fere as suas córneas Caraca imagina Mata ele com um crítico agora De qualquer forma A última angureza VÁ Você fica cego Muito bom E Mas fica tranquilo Porque você Não vai dar dano nele Porque você Ele agora ganhou mais 2 de toughness Mas ele tem o Aqui Primeira coisa que ele tem mais 2 de toughness Para acertar esse no local Para acertar esse no local É uma ajuda de todo Maria Se ele conseguir acertar e dar dano A gente tira uma miniatura de lá Ah Fica mais fraco Nada Nada Seis mais quantos Dez 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 no total Não Ele precisaria de 11 Não aconteceu nada Não aconteceu nada Não aconteceu nada Então vamos lá Embaralha isso aqui Vamos lá Vamos ver aqui então Como é que vai ser o toughness Como é que vai ser o toughness Ele vai te dar uma mordida Não é bacana? Maravilhoso? Então beleza 3 ataques Vamos lá É isso É só que ele não botava Hit 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 Beleza O Fabricio toma 3 severe hand injures Não É direto? Não não Deu hit 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 3 de dano Cabeça Peito e mão Cabeça peito e mão Nenhum dedo tinha né Cabeça Não Mão já ficou zoado Não Mão no segundo Então beleza Na mão ele tomou mão aqui só que não Dá mais um E você toma 3 bleeding Além dos 10 Não Eu vou ficar Não te dar um pela cabeça Ou pelo medo Não Calma calma Ele dá um de dano né Não cara Ele vai dar 3 severe hand injures Rola aí o severe hand injures de dano com isso Mais 3 Mais 3 Rola aí isso A BD não sofre dano 8 8 você sofreu uma conclusão Você ganha uma desordem Cara eu não vou nem pegar isso Rola de novo Rola de novo Não Calma Você achou só isso Você ganha um Glidstock Um Glidstock E você ganhou Vai lá Rola de novo Se ele sobreviver ele pega a conclusão 6 6 Você Tá surdo Tá surdo já Alguma coisa Porque ele tem um E ganha um Glidstock Mais um GG Mais um GG Mais um GG É a hora 9 Cara 9 é surdo 9 Não Viveria Só que destruiu a tua boca Tu ganhou um Glidstock E tu morreu Pô Wipe Wipe Primeiro Wipe Ninguém pode dizer que isso nunca aconteceu com ele lutando contra o Butcher Mas o pior não é isso O Butcher é tenso O pior é que o Wipe do Butcher Ele dá Não a gente perde todos os recursos que a gente tinha no Glidstock Tudo que a gente guardou vai embora Tudo que a gente guardou vai embora Perreu tudo Ele pega tudo pra ele Não a gente gasta recuperando aquilo que ele destrói Ah A gente tá reconstruindo Sim Sim Então a gente perdeu todos os recursos que a gente tinha Tinha muitos recursos Tinha uns recursos bastante Tinha bastante Tinha bastante Se eu soubesse eu tinha torrado a porra inteira A gente Isso já aconteceu uma vez E a gente chegou a conclusão Que quando a gente vai implementar o Butcher Vale a pena você fazer Tudo que você puder fazer você faz Isso raramente acontece porque Toda vez que a gente enfrenta o Butcher 9 em cada 10 vezes a gente para a campanha aqui É porque o wipe que você toma é tão severo Que as vezes dá desânimo de continuar É, esse daqui não foi Porque esse aqui a gente perdeu 3 newbies Que não tinham nada Tinha uns 4 ali Ninguém tinha habilidade nenhuma Sim, exatamente Então é diferente Além disso A gente mantém os itens Então a gente vai para as próximas caçadas A gente vai para os nossos itens Com os nossos personagens que são mais fortes E quando que o Butcher volta de novo? O Butcher Não tem que ver na tabela Mas... Nada próximo Pode voltar outro Pode ser outro inimigo Outro Nemesis Cara, e essa a gente mandou melhor Porque a gente devia ir preparado A gente recebeu o nosso do Bleed Do Cassian Mas a gente tinha morrido antes, cara Mas a gente deu azar Também deu azar Porque o baixo rolamento aqui É, mas a gente deu muito azar Era para o cara estar na beira da morte agora Então é isso Saldo final 4 mortos E todos os recursos Devaçados Então... A gente parte do zero agora para pegar recursos É do zero Não porque nós temos itens, né? Só aqui Não, não, eu estou falando dos recursos A gente parte do zero dos recursos Bem, rapaziada, não dá para ganhar sempre E a gente meio que já esperava isso Por conta do lance da gente não poder levar Nenhum personagem experiente A coisa ficou bem complicada E nesse grupo Eram quatro personagens mulheres O que piora muito mais a situação Porque como o Kingdom Death É um jogo de evolução de civilização Você tem que ter um equilíbrio entre homem e mulheres Para poder colocar eles para reproduzir E aumentar cada vez mais a sua civilização Se eu não me engano A gente só tem três mulheres vivas agora Sendo que uma delas É a líder da nossa civilização Sendo que uma delas É a líder da nossa vila Por causa da experiência dela Ela não vai mais para combate Ela fica na vila Como se fosse um mestre Ensinando as pessoas A como lutar contra os monstros E isso fica um pouco mais complicado Porque a nossa próxima partida É contra um monstro Aí vai ter a fase de caçada A fase de luta E só depois vai ter a fase de civilização Aonde a gente vai poder gastar os pontos Para colocar mulheres e homens Para reproduzir E poder aumentar a nossa civilização Então essa luta contra o Butcher Foi uma perda bem grande para a gente No Kingdom Death Tem que rolar sempre um equilíbrio Entre homens e mulheres Para poder fazer a civilização crescer Porque se todo mundo morrer O jogo acaba Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!